30 a 15 30 a 40 1 a 0 0,15 15 a 15 15 iguais 30 iguais 30 iguais 40 iguais 40 iguais 2 a 0 15 iguais 15,30 30 iguais 0,2 30 iguais 40 iguais 40 iguais 40 iguais 41 iguais 0,15 2,1, 0,40 2,2 Aeeeeee! A bola Thiago 0,30 15,30 Mas vocês vão jogar mais? Ali em cima? É! 15,30 Nós são muito técnicos que falem 15,30 16,30 2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Depois de 40 iguais, 30, 3 a 2 0,15 0,30 15,40 3 a 3 30,15 0,15 30 iguais 4,3 15,40 15,40 15,40 30,40 40 iguais 50,40 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 40,40 50,40 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